Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal Raidwitsalon, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo. Mas vamos dar mais uma voltinha, aproveitar os dias de sol deste inverno. Vamos a te dar umas voltinhas de moto. Já está uma manhã fresquinha, já estão 13 graus. Vamos começar aqui por um sítio diferente. Quero acompanhar aqui um caminhão. Um dos grandes. E aí, aqui para estas vistas do lado direito. Chupetar! Deixa eu te dar um bom now. Vamos lá. Estou aqui com a aldeia Estou aqui com este saldinho para nascer Isto é para pombalo do lado esquerdo E para a serra do lado direito Estou aqui com este saldinho Estou aqui com as duas Estou aqui com este saldinho 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 Comendo a floresta Estou aqui com este saldinho 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 Estão assim, isoladas quase, devem ser um espetáculo para viver. Não me aperto com mal, mas tenho o conforto de estarem mais isolados. Temos mesmo que aproveitar os poucos dias de sol que a gente ainda vai tendo, que entretanto eles acabam. Estou na esquerda a linha do comboio. Estão assim, isoladas quase, devem ser, devem ser, devem ser dire Meu filho. Estão assim, isolados quase? Um sujeito depois. Pelo menos... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto